Fala pessoal, vocês chegaram aqui, não conhece o canal ainda? Eu sou o Olavo, aqui no canal Hot Wheels Collectors Moro em Portugal já há quase 4 anos e comecei essa linda coleção de Hot Wheels que vocês estão vendo aí Esse vídeo, inclusive, desse expositor está aqui no canal, vou deixar um card aqui em cima para vocês assistirem Hoje é isso aí para comprar umas coisas no mercado Cheguei no mercado tinha esse Mystery Models Essa saquetazinha aqui, que é sortida, a gente não sabe entre aspas o que tem dentro Mas eu vou mostrar para vocês aqui, que eu já vi em outros canais do YouTube Como é que a gente faz para saber qual carrinho está aqui dentro Não sei se vocês aí já sabem, mas fica até o final do vídeo que eu vou mostrar o jeito que eu sei qual carrinho está aqui dentro E vou testar aqui durante o vídeo também para saber se é verdade isso Eu comprei aqui três Mystery Models São os primeiros dessa coleção que eu estou fazendo Carros misteriosos, no caso assim, modelos misteriosos Traduzindo para o nosso português Aquilo ali é a Main Line, é a linha básica da Hot Wheels Esse aqui é Mystery Models, não faz parte daquela linha de lá E eu estou curioso para saber o que tem aqui dentro E vou abrir aqui com vocês Vamos escolher aqui qualquer um Para poder abrir o do meio primeiro Eu vou abrir aqui Vamos ver o que tem dentro Não sei, tá? Primeira vez que eu estou abrindo eu não tenho nem o posterzinho Aqui cada um vem um posterzinho Vou deixar o posterzinho aqui de lado e vou primeiro mostrar o modelo que veio Vamos lá Opa, tem também um adesivo Ou um alto colante, como fala aqui em Portugal E agora o modelo aí em cima Putz, é mesmo bonito Muito bacana Aqui de plástico, que é parte de cima Eu acho que a Hot Wheels tem deixado a desejar Eu tenho visto vários vídeos aí A Hot Wheels tem usado muito plástico em vez do metal Mas é um modelinho muito bacana As rodas traseiras são grandes É uma espécie de roxo, lilás Não sei o que cor é essa E o nome do modelo, deixa eu ver se eu consigo ver aqui Está escrito Paradox Mas eu acho que Paradox é a série Não tenho certeza Deixa nos comentários aí se você conhece Esse modelozinho aí Tá? Deixa eu colocar aqui Vai dar pra ver eles lá no cantinho Vou chegar a saqueta aqui Depois eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que vocês fazem Pra descobrir qual é o modelo Que vem dentro da saqueta Antes de abrir Tá? Deixa eu só confirmar aqui no poster Qual é o modelo Que veio Aqui tem o nome dele É Paradox mesmo Tá aqui É o 11 Bom Aqui são 12 modelos Nessa terceira Terceira versão Do Mystery Models Já teve a 1 e a 2 esse ano Esse é o terceiro Então ó Não sei se está dando pra ver tudo aí Olha tem um Delorean preto Puts Não tinha visto Muito bacana Eu sou fã da trilogia do De Volta pro Futuro Então esse Delorean preto com certeza vai vir pra minha coleção Então vamos abrir a segunda aqui Pra não enrolar muito Na última saqueta Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu faço Pra descobrir aqui Mais um poster Que é igual aquele Mais um adesivo Esse aqui 07 A gente já sabe que é o carrinho 07 Que vem dentro E aqui Bacana Eu já tinha visto esse modelo Mas de outra cor Eu tinha visto um vídeo No Youtube Mesmo aqui Com esse carrinho De outra cor Tá vendo Muito bacana Essa roda vermelha Esse vermelho é muito bonito Quando o Hot Wheels Vem com esse vermelho Eu acho muito bacana Aqui ó Solar Reflex Esse eu já tinha visto Com certeza esse modelo Eu tinha visto Era verde e azul Esse vermelho e cinza Eu não tinha visto ainda Mais uma vez Um bocado de plástico No carro Basicamente Esse aqui Acho que está todo Não A base é de ferro A base é de ferro É de metal Mas o resto é tudo plástico É uma pena Eu acho que eu gosto Dos Hot Wheels Que vem com a Carcaça de metal Eu acho que eles tem que pensar Um pouco mais Do lado de quem coleciona Isso aqui Eu sei que é um brinquedo Mas Para quem coleciona Com certeza Dá muito mais valor Quando a carroceria Aqui A parte de cima Vem de metal Mas é um carro Bem bonito Bem bonito Agora eu vou pegar Vou pegar a terceira Deixa eu colocar aqui Dá para ver assim Deixei o vídeo Um pouco mais para cima Para vocês conseguirem ver O quadrinho bonito Que ficou aí Na terceira saquetazinha Agora Vou mostrar para vocês Aqui E vou te falar Qual que vai vir Dentro dessa saqueta Aqui Você levantando Aqui Você consegue ver Um número Olha aqui Não sei se vai dar Para vocês verem Deixa eu ver Se consigo focar Mas está escrito P29 Barra 10 O carrinho Que vem aqui É o 10 Você quer ver Se é verdade Vamos abrir Vamos abrir aqui Tirar o pôster Tirei o pôster E agora Vamos ver Se é o carrinho 10 Que vem É o carrinho 10 Está vendo Vamos ver qual é o carrinho 10 Muito bonito também Olha Esse aqui Já é de metal Já é de metal A51 Muito bonito também Tem essa coisa Atrás Aqui Essa peça de trás Que eu não sei exatamente O que é No design Mas esses carros Que tem esse Esse conjunto todo De entre aspas Vidro Que seria o vidro Do carro Fica muito bonito Eu tenho aquele Aquele NSX Também está com o vidro Todo Está toda a parte De cima Desse plástico Que simula o vidro E aqui O farol E aqui o farolzinho É farol mesmo Não é pintado Bem bacana Miniatura muito bonita Qual o nome desse aqui Deixa eu ver O que está escrito aqui embaixo Quick Quick N-Sync Quick N-Sync Então já temos Três modelos Desse Mystery Model De uma vez só Eu vou ver se eu compro mais Desses modelos Para ver se eu consigo Realizar a Conclusão Dessa coleção Aqui Outra coisa que eu vou mostrar Para vocês aqui Olha Os outros aqui É o 11 Vendo que veio aqui também Para não parecer Que foi uma sorte Esse aqui é o 10 E esse aqui É o 7 Então antes De eu abrir Eu já sabia Quais eram os modelos Lógico que eu não tinha O pôster Então eu não sabia Exatamente Qual era Cada modelo Então com certeza Eu vou atrás do 01 Que é o Delorean Vai ser o meu O meu Chase Digamos assim Da minha sorte Eu vou mesmo Atrás De DeLorean Que é o que Com certeza Me atraiu mais Mas tem aqui O Nissan Skyline Também RS Que deve estar Bem bonito Tem o Bad to Blades Esse aqui Está no No Forza No jogo do Forza Também Eu já vi esse aqui No jogo do Forza Muito bacana Cyber Speeder Nós já abrimos um aqui Cyber Speeder Tem um ali Cadê? Ali Aquele é um Cyber Speeder Da Minline Muito bacana Muito bacana mesmo E se vocês gostaram Desse tipo de conteúdo Aqui no canal Deixa no comentário Ajuda a gente Aqui no canal Comenta aí Faz mais vídeo De um box Falando Eu vou me divertir Muito com vocês Fazendo aqui Tem mais uma bolsa De carrinho ali Para poder fazer um box Para vocês Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Um videozinho Rápido Aqui Para mostrar Uma maneira De saber Quais Os Mystery Models Vem dentro Das saquetas Se vocês gostaram Já deixa seu like E se inscreve No canal Que eu vou estar Sempre trazendo Esse tipo de conteúdo Aqui para vocês Foi divertido Fazer esse vídeo Com vocês Comentando os carrinhos E abrindo os carrinhos Junto com vocês Lógico Vocês não estão vendo A minha cara feia aqui Ainda bem Estão vendo Os carrinhos bonitos Foi bem bacana Fazer esse unboxing Junto com vocês Aqui Então Fiquem com Deus Um forte abraço E fui E se inscreve 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 E se inscreve